Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou estar fazendo algo diferente. Vou tentar fazer um vaso. Vou utilizar esta peneira. Aqui eu tenho cimento, três potinhos de areia, mais um copinho de cimento, a água, a bacia, uma colher e a fita. Eu vou estar também aqui utilizando um pouco de azeite. Vou estar envolvendo esta fita nesta peneira. Tchau, tchau. Tem que certificar se realmente todos os furos da peneira foi passado a fita. Eu estou utilizando um pincel. Quem não tiver pincel pode estar usando uma esponja. Então, se você também se vê. Vamos lá. Vamos lá. Mais cimento, pessoal. Para mim aqui foi pouco. Passaram todos os filhos da primeira. Pode ficar nem fora. E agora eu vou fazer a massa. Eu vou dar três copinhas de areia. Se sobrar, não tem copinhas. Eu vou fazer já para três copinhas. Aqui eu vou estar utilizando um monte de cimento. Aqui eu devo ter pancada mais ou menos nele. Então, é só um pouco. Vamos lá. Bom, aqui creio que já está pronto. Agora eu vou colocar aqui dentro. Agora, vamos espalhar. Vou colocar um pouco de cimento seco. Tem pessoas que sabem cozinhar. Ela sabe a base de tudo. Ela vai cozinhando. E vai colocando os temperos. Se você perguntar para ela como foi a receita, ela vai dizer assim, ah, foi do meu jeito. No finalzinho dá tudo certo. Tem que fazer um furinho no fundo. Vou fazer um tanudinho para fazer o furinho. Aqui ficou muito massa. Tem que ficar tudo uniforme. Olha aí, pessoal. Olha só como ficou. Não sou a mestra. Estou aprendendo. Sou aprendiz. Vejo muitas pessoas fazendo vasos. Elas fazem essa experiência para nós. E nós vamos aprender com elas. Quanto mais praticarmos, mais perfeito vai ficar o nosso trabalho. Vou estar colocando aqui um pouco da areia no fundo. Espero que dê certo. Isso eu vou fazer assim. Porque eu preciso fazer o furo. O furo aqui no fundinho do vaso para que haja escoamento. E para que ele também não venha danificar a estrutura aqui do meu vasinho. Encontrei esses dois pedaços aqui. Isso aqui é um pedaço de vela. Foi o que eu achei mais fácil. Então, vou fazer só para as furinhas. Eu vou fazer só para as furinhas. 48 horas. 48 horas. Está... Está deformando. Assim que fica pronto. Estarei mostrando para vocês. Olá, pessoal. Olha aqui o vaso que eu fiz. Até quebrou um pedacinho aqui. Mas, vamos ver de resto como vai ficar essa estrutura. É a minha primeira experiência. Vamos ver como vai ficar. Veio que não é fácil trabalhar com isso aqui, viu? A gente vê tantos profissionais aí trabalhando. Parece que é fácil nos nossos olhos. Mas, quando a gente começa a aplicar a experiência, a gente vê o sufoco que dá. A não ser que a pessoa já seja mesmo experiente. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Vou tentar desenformar. Vou dar uma molhadinha para ver se fica melhor. Joguei um pouco d'água. Vamos ver se vai ser fácil descolar isso aqui. Isso é um pouco. Vamos lá. Olha só como ficou o vaso, eu fiz aí o acabamento, agora eu vou estar tirando daqui, para mostrar para vocês como ele ficou perfeito. Olha só, bem sequinho, fiz os furos, já está tudo direito, olha. Essa rachadura aqui, foi quando eu tirei a primeira vez, mas aí eu fiz um acabamento por dentro, mais grosso, para que eu aproveitasse este vaso, então ele está bem firme. Agora, eu vou estar plantando, vou estar utilizando este feltro aqui, e vou estar plantando esta jarte. Vou falar uma coisa para vocês, é muito trabalhoso, mas você tem que ter persistência, persistência e gostar do que faz. Na verdade, eu só adquiri conhecimentos. Olha só como esta jarte, ela é linda, ela tem pouca raiz. Aqui eu vou estar colocando mais terra, já vou estar colocando a própria terra dela. Esta jarte, ela age que nem a suculenta, ela é uma planta que não exige muito de água, mas também não pode deixar tão seca. Bom, eu cultivo ela assim, né? Se tem outras maneiras, eu não sei. Eu acho linda esta planta. Muita gente gosta, né? E eu amo. Amo mexer com planta. Para mim, é uma terapia. Por tudo que eu faço. Tudo que eu faço, para mim, é uma terapia. Meu primeiro vasinho, que eu faço completamente de cimento. E hoje, eu estou aqui plantando esta linda jarte. A jarte, se você deixar ela no sol, ela pega uma tonalidade mais forte. Eu acho lindo. Por acaso, por exemplo, esta bordinha dela aqui, ó. Fica mais escura. Se você deixar ela dentro de casa, ela fica completamente verdinha. Olha só, pessoal. E aí, vocês gostaram? Curtam. Dá um like. Se inscreva, compartilha. Os amigos, parentes. Olha só. Este vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo.